Ontem chorei de saudade E lembro a carta sentindo perfume Preparou? Aí quando você prepara, você vai fazer de novo os mesmos acordes que você vai usar Dó, Sol, Ré menor, Sol e Dó A mesma coisa que você fez na primeira parte E a música praticamente é isso A segunda parte ela vai repetir O dia inteiro eu te busco e te caço Mas, a mesma coisa E beijos e abraços Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Tá vendo? Ainda ontem chorei de saudade E lembro a carta sentindo perfume Mesma coisa Mas que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor Me mata o ciúme É isso aí